Eu postei aquele vídeo lá do Verdadeiro Cheater, pô meu olho tá bugando, do Verdadeiro Cheater lá né, aí o mano me mandou mensagem, tal de Vig, parece que o nick dele é Vigarista, alguma coisa assim, aí ele me mandou uma áudio aqui, não sei se ele autoriza eu postar, mas se fudeu, porque se mandou pra mim é porque ele vai ficar afim de pôr que eu vá assim né, primeiro ele mandou uma foto, falando que essa conta aqui é daquele mano que foi banido, daquele braica, jogou nesse caça tag 2 com, não sei se o time sabia disso, e ele também levou ban essa conta né, aí ele me mandou um áudio, três na verdade, E aí mano, bom dia mano, sobre aquele braica lá que você postou no Cortes, eu vou mostrar os áudios aqui ó. Mano eu conheço esse cara há uma cota já, desde quando eu comecei a jogar no primeiro time que eu joguei, eu joguei com ele tá ligado, e ele nunca foi esplêndido em nada, e tipo, ele parou de jogar dois anos mano, Quando ele voltou a jogar, no primeiro dia ele chamou pra jogar, a gente jogou uma partida rápida, uma só, ele fez acho que 15 kills, né, eu já achei estranho, porque dois anos sem jogar o cara mal sabe andar com o boneco direito, Aí quando eu fui olhar na câmera dele, ele tava dando spray de 8x sem diminuir né, aí beleza, eu joguei uma vez uma partida rápida com ele. Esse spray de 8x aqui, será que é na MK? Como é que ele vai dar spray de 8x? Isso que eu não entendi, velho, mas beleza. Aí depois tem outro. Mano, eu fui entrar no dia seguinte, eu tinha tomado ban, velho, aí eu fico olhar por outras contas, a dele tinha tomado ban também, só que... Ó, ele jogou então com o cara, o cara voltou a jogar, ele jogou com o cara, e depois que ele jogou com o cara ele levou ban. E isso acontece mesmo, se você joga com alguém que tá cheatado, eu não sei se você recebe uma notificação que você jogou com alguém, que infringiu alguma regra, alguma coisa assim. Mas eu já tô ligado que isso acontece mesmo, se você jogar com alguém cheatado, depois você recebe uma notificação, ou até um ban, né, um banzinho. Só que a minha, tipo, foi ban de uma semana ou foi um mês, tá ligado? Olha, e você viu ban de uma semana. E a dele foi aquele ban de 10 anos, aí ele mandou mensagem pra mim e tal, como quem não quer nada, e ele já tinha metido a conversa no WhatsApp temporária, mano. Falando, mano, então, você, tal, você tomou ban, não, é porque, eu vou ver aqui o que aconteceu, inventando história. Ele falou que o antigo dono dessa conta que ele tinha comprado, falou que usou hack, por isso tomou ban. Ó, aí ele falou que o antigo, primeiro, a outra lá que ele levou ban, ele falou que era um outro, um cara que entrou na conta, a gente mostrou o print ontem, que um cara entrou na conta, ao mesmo tempo, deu conflito de IP e a conta foi banida. Aí esse outro ban que ele levou é porque um cara da conta antiga cheatou na conta. E ele tinha falado também que, ah, acho que é porque eu instalei o J-Break, aquele negócio que usa pra instalar aplicativos não autorizados pela Apple, né? Ou seja, o hack consegue instalar por lá, né? E fora aquelas duas contas que você mostrou na live, que ele tomou ban, ele já tomou ban de outra, além dessa aí que eu tô mandando o print, tá ligado? E eu tava no dia da screen, quando apareceu o i e aqueles pontinhos lá que foi banido, naquele momento eu já sabia que era ele. Porque ele tava matando na partida e tal, eu falei, mano, os moleques, mano, esse moleque vai tomar ban, velho. Já sabia que era hack, só que eu não tinha tanta prova, tá ligado? Mas agora é certeza absoluta. Aí, eu vou abrir aqui o vídeo, porque tiveram alguns comentários. Ontem, eu não falei nada, eu postei no Cortes e eu deixei em aberto. Eu falei, mano, e aí, o que vocês acharam? Aí tem alguns comentários aqui, por exemplo... Ahn... Ó, primeiro esse aqui falou, ó... Mano, na minha opinião, não tem muitas provas. A única coisa estranha foi os bans no mesmo na partida, mas não dá pra ter certeza. Até porque não temos uma play vendo a tela dele no Macau. Pra mim, precisa de mais avaliação. Naquele dia, ontem mesmo, até falei das partidas, que aquelas jogadas lá não eram tão estranhas, tá ligado? Apesar que o menino falava lá, que de vez em quando ele falava que tinha cara em tal lugar, sendo que nem tinha como ter informação, pá e pá. O mais estranho é o ban nas contas, tá ligado? Irmão, você não vai levar ban se você não estiver fazendo nada de errado. Se você usa cartão clonado, você pode levar ban pro cartão clonado. Se você joga usando o... Como é que é o nome? Aquele barulho que modifica o jogo lá pra rodar mais leve. Como é que é o nome? GFX, não. É GFX que fala, né? GFX, né? Se você usa alguma coisa que vai modificar o jogo, mesmo que seja pra diminuir o gráfico, pra aumentar FPS, qualidade, a pô toda. Isso também conta como se você estivesse modificando os arquivos do jogo ali e também conta como se estivesse cheatando. Então, você também pode levar o ban. Então, se você não usa cartão clonado, se você não usa GFX, o que mais? Se você não faz nada de errado, você não leva ban. Não leva, tá ligado? Ou usa arquivos, sei lá como é que vocês fazem aí pra mexer no jogo. Você não leva ban à toa, mano. Ninguém leva ban à toa. Eu jogo há cinco anos. Eu nunca levei ban. Tem um monte de gente aí do chat que nunca levou ban, tá ligado? Aí o cara já levou ban em três. Ontem falaram que era três. Aí esse cara chegou e falou que ele levou ban em outra conta. Fora aquelas que ele já tinha tomado. Então, tipo assim, isso não cola. As jogadas talvez não sejam tão estranhas, tá ligado? Mas, pô, levar ban em quatro contas, mano, não tá certo. Aí tem um outro mano que ficou falando aqui, ó. Tem outro mano que falou... Cadê... Ó, primeiro esse cara falou que era choro. Mas teve um outro que falou aqui, ó. O outro falou que era mimimi. Aqui, esse aqui. Esse aqui é legal. Isso aqui é legal porque isso aqui acontece... Já vi muita gente falando, usando que isso aqui é um argumento, tá ligado? Eu acho que é choro e perseguição. Todo mundo tá acostumado com sempre, mesmo os pró-players. Aí surge um cara diferenciado, tem uma noção muito avançada e ficam chorando. Não estou defendendo nem afirmando ser hack. Mas as provas são bem fracas. Não vi nada de mais. Primeiro, o cara, ele não é jogador profissional. Certo? Então ele não é pró-player. A galera do T2, nem todo mundo se conhece. Não é igual na PMPL, que a gente sabe quem são todos os times. Conhece a cara de todo mundo ali. Então realmente, se surge um nome diferente, ele vai ficar em destaque. Tá ligado? A galera do T2, não. Tem muitos times T2 que a gente nem sabe que existe. Tá ligado? Então não tem como ele aparecer assim e chamar a atenção de todo mundo. Não dá. Tá ligado? Diferenciado. Não tem como você saber com o cara. Eu mesmo, se eu jogava T2 direto, eu não sabia, eu não conhecia todo mundo. Você vai jogar uma screen agora T2, você não vai saber todos os times que tem ali. Tá ligado? Então não tem como ser perseguição com o cara do T2. Acontece de ter aquela pessoa que não quer ver o outro crescer. Que sente inveja de ver um cara tendo oportunidade ali. Não. Lógico que tem, mas... Não, esse é o caso, porque o cara nem profissional ele é. Ele é um amador, como todo mundo ali do T2 é também. Tá ligado? Não amador no sentido ruim. Tipo, amador de não ser um profissional ainda. Então não faz sentido a galera do T2 ter inveja de um cara. Porque nem todo o pessoal não se conhece. Tá ligado? Mas no T1 eu até entenderia esse argumento dele. Mas isso aqui no T2, irmão, não faz sentido. Pra que ter perseguição com um cara que nem profissional é ainda? Tá ligado? Por que vai ter choro pra um cara que... Tá ligado? Não tem necessidade de ter choro. Primeiro que as organizações de evento baniram o cara. Os times acham estranho. Os times que jogaram com ele acham estranho. O cara levou banho em quatro contas. Tipo assim... Pera aí, pô. Tá ligado? Então, a minha resposta... A esse caso aqui... Ele está, sim, usando alguma coisa. Eu não falei nada ontem. Mas ele está, sim, usando alguma coisa. Isso aqui não existe. Ele levou banho em quatro contas. Todo mundo que joga com ele acha estranho. Tá ligado? Eu já joguei com vários jogadores profissionais. De alto nível, mano. E é diferente quando você vê que o cara é bom. Porque ele é bom. E quando o cara é estranho. Tá ligado? E é o que todo mundo fala. Que esse cara é estranho. Ele tem caos que ninguém entende. Ele tem informações que muitas vezes ninguém tem. E o cara foi banido quatro vezes, pô. Se isso não é uma prova pra você, irmão. Agora, a pergunta é... Como que ele está conseguindo chitar no iOS, velho? Tá ligado? Se realmente ele usa um iOS. De repente ele é Android. E pra dar uma desculpa por ele jogar bem. Ele fala que deve ser iOS. De repente ele é um Android. E consegue chitar no Android. E fala que é iPhone 12. Pra galera falar. Ah, então por isso que ele joga bem. Tá ligado? Não. No áudio ele falou. O moleque falou que ele usa Jerry Break. Jerry Break é no iOS. Mas será que ele usa também? Não dá pra saber. Esse cara só mente, cara. O cara mente o tempo todo. Eu acho que ele deve ser Android. E mete o louco falando que é iOS. Enfim. Mais um chitadinho aí. É o segundo caso que a gente entra aí no meio. Três, né? Eu tenho do HZN. Do Braika. E teve daquele mano dar um foco lá também, né? Que até o CEO tava passando pano pro moleque. Três casos já de galera. Uns caras no competitivo. Tentando crescer no competitivo. Fudendo com a play de muita gente que sonha em ser pro player. Usando o hack, né, cara? Parabéns aí, seus idiotas. Parabéns. Tend tactics. Tend tempo. Tend tempo.